Olha aí pessoal, pelo diálogo entre o piloto e a torre, ele vai pousar com arremetida, é esse vídeo para vocês, beleza? Depois vem um outro vídeo na sequência do mesmo avião, lá no outro vídeo eu comento para você o que ele vai fazer. Mas a princípio, segundo a conversa da Afonia, a torre, ele vai pousar, vai pousar já, vai arremetendo, poço seguido de decolagem. Vamos ver se é isso realmente que vai acontecer, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pelo comentário ele vai fazer o retorno. Agora invertendo, pousando aqui na 1.9, essa pista aqui que é próxima de nós. Bora lá pessoal, exatamente como havia programado, agora ela é pousar aqui vindo pela 1.9. Eu ia fazer dois vídeos pessoal, mas resolvi fazer um vídeo só. Beleza? Para ficar um conteúdo bem legal é para você. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL